é loucura não tá aí ó válvula hastigate adaptada Fala galera beleza Juninho da HISTEC estamos hoje iniciando mais um vídeo aqui no canal vamos de novo falar sobre motor turbo né como a gente sempre tem falado um pouco mais aí sobre motores turbinados mas se liga hoje onde está esse motor olha só isso loucura não só aqui pessoal para quem não conhece é um girocóptero a gente está aqui nos montalvers são referência ainda em montagem desse tipo de aeronave tem bastante coisa que eles fazem aqui ó outro aqui outro lá atrás mais uma no fundo e olha isso aqui ó isso aqui vai ser usado para jogar veneno em plantação essas coisas e bem legal esse aqui usa um motor v6 de honda o tamanho do motor e aí fizemos alguns testes aqui né usa injeção programável e eu vim na verdade só para fazer essa parte de funcionar fazer a calibração da injeção e com motor aspirado a gente não chegou na potência que a gente pretendia porque vai carregar muito peso né imagina com piloto os tanques abastecidos de de veneno etc então tem que ser um motorzinho um pouco tá até legal mas a gente queria um pouco mais aí tivemos a brilhante idéia de colocar uma turbininha né então estamos fazendo toda a parte de acerto tudo montado turbina intercooler então fica um negócio bem diferente né corajoso e olha tudo 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 eles fabricam aqui ó completamente o coletor eles fizeram é toda a parte de hélice vamos dizer na estrutura toda né como se fosse um chassi vamos dizer parte elétrica tudo 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 100% construído aqui aqui dentro por eles e bem legal projetinho vamos dizer é audacioso né mas é claro eles têm para quem conhece um pouco aí no meio da aviação aqui é os montalva eles são referência nessa parte de 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 girocopter esse tipo de aeronave que a gente às vezes não conhece muito né mas tem muito voando por aí eles são uma enorme referência na área e vamos ver vamos fazer alguns testes a gente chegou a testar um dia aqui e não consegui abaixar pressão legal né vinha a gente deixar aí com 05 no máximo é o motor todo original gasolina e a pressão abaixava aí estamos fazendo agora a instalação de uma outra hastigate mais externa né que a gente estava usando para quem conhece aí ó a usando hastigate incorporada que a gente fala e ela não estava dando conta de aliviar a pressão aí eu já trouxe uma válvula do do macman mt300 e vamos ver necessidade se for o caso a gente trabalhar com as duas as duas hastigate a gente trabalha agora fazer as adaptações aqui vamos ver como que vai ficar e aí vocês vão ver funcionando e será que vai voar acompanha aí vamos ver se vai ter vídeo voando e aqui ó pessoal claro que ele está todo desmontado né ó tá sem carenagem nenhuma e mostrar a parte dos dois tanques aqui é tudo combustível toda parte de tanque de combustível outro de combustível aqui e mais o outro lá e ainda vai toda a parte da montagem como eu falei das carenagem vou mostrar um pouquinho da estrutura do pessoal aqui pra vocês ó nossa aqui é uma das carenagem aqui o bico dele né é tudo bem é uma parte eu vou mostrar uma coisa bem interessante que eles fazem em alguns que são um pouco menores aqui ó mais parte da carenagem só que é bem legal e o banco é o tanque ó tá vendo e sentado em cima da bomba aqui ó abastece aqui então o que que você faz economiza peso né tem que você pensa que vai voar tem que ser o mais leve possível porém com todo o equipamento que usa aí eles fazem essa parte do tanque em alguns casos né aqui nesse que a gente está mexendo é um negócio é um projeto bem diferenciado do que eles usam eles fazem bastante aqui com motor de subaro tem com motor de gm vou mostrar um outro ali um subarinho aqui ó esse aqui é um gm ó um gmzinha aspirado aí claro é uma 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 aeronave menor né ó ó ó ela é menorzinha claro e esse aqui usa um motorzinho gm aspirado então não tem que ter muita potência né não carrega muito peso então olha interessante o tanque de combustível bem legal e o legal deles é que meu tudo ó isso aqui ó é uma asa eles aqui quem conhece o seu montalva que é o pai do zé carlos aqui que já vamos dizer que é o fundador ele fez um um avião monomotor foram para os estados unidos voando e voltaram com um avião experimental desse aqui os caras são na parte assim aeronáutica são muito conceituados assim tem um ferramental um conhecimento para as coisas que é absurdo e tudo desenvolvido aqui vou mostrar esse outro que estava mostrando que é um subaro também esse aqui vai ser turbo também ó ó coletor fabricado aqui ó ó tudo feito aqui ó motorzinho de subaro turbininha aqui também ó uma kkk e todos de programar vou mostrar o tanque aqui ó que vai naquele giracopa até esse aqui ó aqui vai o tanque que vai o veneno então você imagina que tem que carregar tudo aquilo e mais isso aqui ó que aqui aqueles os pulverizadores né ó e mais um tanque desse abastecido e se liga a estrutura dos caras aqui ó tem ferramenta ou não tem ó calandre dobradeira de chapa calandre dobradeira de chapa calandre dobradeira de chapa torno aqui máquina de sol de torno tem para trabalhar umas cinquenta pessoas aqui ó e é tudo 100% feito aqui por eles estamos fazendo a fluência agora ali ó para fixar a parte da válvula e aí vamos ver se a gente monta funciona e vamos ver o que que a gente vai fazer depois de funcionar é como eu falei né eu já falei que isso aqui é para para ficar numa fazenda lá para o Mato Grosso claro que ele leva para o transporte né terrestre mas vai ficar numa fazenda lá no Mato Grosso para fazer toda essa parte eles fazem uso claro é o cara gosta de voar para se divertir mas o pessoal usa muito para trabalhar às vezes a coisa né que eu acho interessante mostrar que a gente não sabe coisa que a gente não está acostumado a ver para mim também é uma novidade vir mexer nisso aqui que é ah isso é legal dinamômetro olha como que é o dinamômetro deles aqui ó vou tirar a caixa ó como que funciona aqui ó esse dinamômetro ele está é amarrado aqui numa viga né bem forte né tem que ser mano uma bela viga e vai ancorado na aeronave põe a hélice e a gente mete carga aí ele vem aqui ó e aqui ele marca a potência que a gente chegou né quantos quantos quilos a gente deslocou né então aqui que a gente agora está buscando os cavalos então tá aí ó válvula hastigate adaptada para regular a pressão que fez uma em assinóxido agora vamos testar e aí o Eu sei, Zé Telefone novinho, sem vínculo quebrado, dá até medo Deu legal, deu 0.2, 0.3 O controle ainda vai ser alto, o turbo é pequeno O mais importante é que a gente conseguiu regular a pressão de MAP Travadinho aqui no 0.3 Eu não vou ficar atrás, o Ronaldo fica Não, é com certeza 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 0.3 0.3 É com certeza 0.3 0.3 Não, é com certeza Não, é com certeza